Tem dias que eu acordo Pensando em você Em fração de segundo Vejo o mundo desabar E aí que cai a ficha Que eu não vou te ver Será que esse vazio Um dia vai me abandonar Tem gente que tem cheiro De rosa de avelã Eu tenho perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pobreza de um anjo querubi Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua É tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Tem gente que tem cheiro De rosa de rosa de avelã Tenho perfume doce De toda manhã Você tem tudo Você tem muito Muito mais que um dia Eu sonhei pra mim Tem a pureza de um anjo querubim Eu trocaria tudo Pra te ter aqui Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Eu troco minha paz Por um beijo seu Eu troco meu destino Pra viver o seu Eu troco minha cama Pra dormir na sua Eu troco mil estrelas Pra te dar a lua Em tudo que você quiser E se você quiser Te dou meu sobrenome Joga a mão E solta a voz Só os anjos Que lá estão comigo Fica com a mão Genocela Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Eu amo vocês Tu e eu De mãos dadas À beira-mar O sol A lua E as gaivotas A murmurar A alegria Do momento Que naquela praia Senti Quando tu me deste Um beijo E eu fico E eu fico louco Por ti Meu amor Tu e eu Juntos somos Uma paixão Que Nasceu Numa linda tarde De verão Agora Agora Jamais Alguém Poderá tentar Destruir O amor Que em nós Nasceu E não vai deixar De existir Nunca Mais Tchau 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 Tchau